E aí galera, beleza? Então eu só vim aqui pra poder dar um rápido comunicado E a Yaman Arts vai estar lá no evento Faxangu Anime Show Que irá acontecer no dia 22 de abril Na faculdade Anhanguera, Itabuão da Serra Rodovia Regis Bintecur 199 E lá ele vai estar ofertando caricaturas em mangá Quem quiser os serviços dele, eu vou deixar aqui o link na descrição Ah, também eu vou estar lá fazendo a cobertura E também ele vai fazer uma pequena apresentação surpresa Mais informações, Facebook e Faxangu Anime Show